Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Até a aula anterior, estávamos estudando as orações subordinadas desenvolvidas, que eram introduzidas por alguma conjunção ou pronome relativo, e os verbos se apresentavam ou no modo indicativo ou no modo subjuntivo. Na língua portuguesa, há outra forma de apresentar as orações subordinadas, em que os verbos estarão em uma de suas formas nominais e sem conjunções. Se você não se lembra quais são as formas nominais dos verbos, são elas infinitivo, particípio e gerúndio. Infinitivo com terminação ar, er e ir, exemplo, pular. Particípio com terminação ido e ado, exemplo, pulado. Gerúndio com terminação endo, exemplo, pulando. Então, essas são as três formas nominais dos verbos. E as orações reduzidas vão ser introduzidas por um verbo em uma dessas formas nominais. Uma dica para você classificar a oração reduzida, você deve transformá-la em oração desenvolvida. E como você fará isso? Você deve introduzir a conjunção ou pronome relativo adequado e passar o verbo para o modo indicativo ou modo subjuntivo. A oração reduzida terá a mesma classificação que a oração desenvolvida. Veja o exemplo. Precisando de ajuda, procure-me. A primeira oração é formada por, precisando de ajuda. E a segunda oração é formada por, procure-me. Perceba que na primeira oração o verbo precisar está em uma das formas nominais. E qual é? O gerúndio com terminação indo. Veja que a primeira oração não é introduzida por conjunção ou pronome relativo. Temos, portanto, aqui uma oração reduzida, pois já começa com o verbo no gerúndio. E que tipo de oração temos aqui? Como a classificação é a mesma que a das orações desenvolvidas, temos aqui uma oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida de gerúndio, que apresenta uma condição para a realização do que foi dito na oração principal. Procure-me. Perceba que na classificação só mudou o final, reduzida de gerúndio. Se o verbo estivesse no infinitivo, seria reduzida de infinitivo. E se estivesse no particípio, seria reduzida de particípio. Beleza? Agora vamos transformar essa oração reduzida em oração desenvolvida. Então fica. Se precisar de ajuda, procure-me. Aqui eu tenho a mesma oração que na anterior, porém, aqui ela está desenvolvida. A oração subordinada agora começa com a conjunção condicional ser e o verbo está no modo subjuntivo, precisar. Então eu transformei uma oração reduzida em uma oração desenvolvida, apenas adicionando a conjunção e colocando o verbo no modo subjuntivo, ok? E como fica a classificação dessa oração? Igual a outra. Só tiramos o final, reduzida de gerúndio. Então fica oração subordinada adverbial condicional. Que por sinal já estudamos as orações subordinadas adverbiais. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Terminado o jogo, os jogadores saíram da quadra. Aqui temos o verbo terminar e o verbo sair. Portanto, temos duas orações. A primeira oração é formada por terminado o jogo. E a segunda oração é formada por os jogadores saíram da quadra. Veja que aqui temos uma oração reduzida, pois começa com o verbo no particípio. Terminação, ado. E que tipo de oração temos aqui? Temos uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Apresenta uma circunstância de tempo em relação ao fato mencionado na oração principal. Os jogadores saíram da quadra. Agora passando para a oração desenvolvida fica. Quando terminou o jogo, os jogadores saíram da quadra. Veja que o sentido permaneceu o mesmo. Porém agora temos uma oração desenvolvida. Que começa com a conjunção temporal quando e o verbo que antes estava no particípio agora está no modo indicativo. É uma oração subordinada adverbial temporal. Beleza? Então por hoje é isso. Espero que você tenha percebido a diferença entre oração reduzida e oração desenvolvida. Que a oração reduzida se apresenta em uma das formas nominais dos verbos e não começa com conjunção. Já as orações desenvolvidas são introduzidas por conjunções ou pronome relativo. E os verbos vão estar no modo indicativo ou no modo subjuntivo. Tente agora exercitar transformando as orações reduzidas em orações desenvolvidas. Ok? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixe um like se você gostou da aula, deixe seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para ajudá-los também. E até mais. Tchau!